O novo som do Brasil, produzido fora dos grandes centros. Hoje nós vamos conhecer duas bandas da região norte do Paraná. Uma é de rock, crescido na fazenda, e um outro, o grupo de reggae, que começou tocando na escola, em Maringá. De um show na escadaria da escola surgiu a banda, Afrodisia, um sucesso entre os jovens de Maringá. Esse jantou assim, de improviso, né, numa quarta-feira, pra tocar numa quinta, pra tocar aqui nessa escada, logo de cara, logo pra assim, quase duas mil pessoas. A banda foi ganhando personalidade e escolheu o reggae. Sempre trazendo a semente raiz do reggae, sempre trazendo essa cultura tão forte pra gente aqui no Brasil. E a paz por aqui vai brindar, e o amor está pra chegar, o sonho que não quer acabar. Outra banda do interior do Paraná. O grupo passa longe da música sertaneja, mas tem raízes na zona rural de Londrina. Foi neste lugar, na casa velha, com fama de mão assombrada, que foi escolhido o nome da banda. Espírito Zombeteiro. São aqueles que vêm e vão. Tipo, Saci, Espírito Curupira. Espírito Curupira. É difícil esse negócio de colocar rótulo e tal, né, mas eu gosto de dizer que a gente é um groove com metal, com guitarra, com psicodelia. É um groove, uma batida que você, você se mexer, pular bastante. A gente acha que o rock não morreu, sabe? Tipo, e se o rock morrer, eu acho que ele virou um espírito zombeteiro. E aí, você gostou das bandas de Maringá e Londrina? Então você... ...de cada... ...com barra... ...do Globo Esporte, uma boa tarde, um bom fim de semana e até lá.